Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje nós falaremos sobre o que, Leandro Lousada? Sobre uma mitologia sul-americana. Muito bem, de quem? Dos Incas! Yeah! Quando os espanhóis chegaram lá nos Andes, o que eles encontraram? Um império. Um senhor império. Não era pouca porcaria, não. Esse império tomava o Equador e Peru, Polívia e parte do Chile. Sim, olha o tamanho desse império. E tinha o imperador. Esse imperador era chamado de Inca. Sim. Era o Filho do Sol. Exatamente. Então o nome do povo era o nome do imperador, do título do imperador, que era Inca. E ele era o responsável pelos poderes militares, civis, religiosos. O cara era foda. O rei, o rei. E ele era descendente de um deus chamado Inti. Isso, que era Sol. Que era o deus do Sol. Então ele era filho do deus Sol. Inicialmente, antes do Império Inca ser um império, tinha várias tribos ali. E cada tribo era totêmica. Tinha o seu próprio deus, o seu próprio guerreiro local e tudo mais. E como o Império Inca, os Incas em si, eles eram expansivos. Como é que chama isso? Expansivos, não é expansivos. Conquistadores. Conquistadores. Eles começaram a expandir para esses territórios que eram tribais, que eram totêmicos. E para não criar treta, talvez você já ouviu isso em algum lugar do mundo. Eles adicionavam os deuses das outras crenças à sua própria mitologia, ao seu próprio panteão de deuses. Sim, então aí você tinha um deus só, começa a adicionar os tótens às outras tribos, cria uma nação e cria um panteão de deuses ao mesmo tempo. Então tem o Fodão e tem os Fodinhas. O Fodão, que era o Império Maior, e os Fodinhas, tipo, seu deus também é legal, ele é Fodinha, mas ele tá aqui, né? Então o responsável por fazer esse império florescer, por dar origem aos Incas, foi o primeiro Inca. O primeiro filho do Sol. Que era o Manco Capac. Rapidamente, então, antes de começar a mitologia, vamos falar de dois grandes deuses do panteão. O Inti. O Inti, que a gente já falou que é o Sol, o centro da religião do Estado, esse era o Fodão, o deusão. E ele também tinha uma irmã esposa. Que era a Mamaquila. 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 Que nome bonito. Que nome bonito. E era a Lua. Que era casada com ele, Inti, que era o Sol. Ele era o representante masculino, e ela, como era feminina, era considerada a grande mãe. Isso. E ela influenciava a agricultura, os mares e a fertilidade feminina. Então os caras já sabiam naquela época que era a Lua que influenciava as marés, e que os ciclos menstruais tinham a mesma duração dos ciclos lunares. Palmas para os Zincas. Palmas para os Zincas. Vamos começar agora a falar da mitologia, vamos falar da cosmogonia inca. Isso. A gente um dia vai falar do povo inca. Vocês entenderam como eles eram evoluídos e o tamanho das cidades que esses caras construíram. Eles eram anunnakis. Léo, o universo inca era dividido em três partes. Três partes. E vocês vão ver que faz muito sentido cada nome. O céu, por exemplo, a parte superior era chamada de quê? Hananpacha. Hananpacha. E a terra era chamada de quê? Caipacha. Porque você cai aonde? No chão, na terra. E o subterrâneo era o quê? O cupacha. Porque o cu é onde não bate sol, então é o subterrâneo, certo? Bom, cada mundo tinha o seu próprio deus protetor, que era o soberano ali naquele lugar. E a terra tinha pachamama. Hein? Pacha, que você vai ver que a gente vai falar algumas vezes, significa tempo e espaço, ou tempo e local, simultaneamente. É como se a ideia não fosse separada no mundo inca. Por isso que pacha vai em todos os deuses, né? O Hanapacha, o Caipacha e o Ucupacha. Então pacha dá essa ideia de eternidade, de espaço e tempo, como se os deuses fossem eternos e imortais. Então pacha mama a mãe do tempo e espaço. Ela também habita a terra. Habita a terra. Certo? Ela é representada por uma jovem que cuida das colheitas. Olha que bonitinha. E ela é esposa de um cara chamado Pachacamaki. 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 Que é aquele que animou o mundo. É diferente de criar o mundo. É dar a alma ao mundo. Isso. Colocar a energia do ânimo, as emoções no mundo. Exatamente. Ele em alguns lugares, porque assim, apesar de ter sido império, cada lugar tinha uma coisinha diferente aqui, uma coisinha diferente ali. Em alguns lugares, ele foi o co-criador ou o criador. Em tribos menores, colocam ele como criador. E aí você tem um cara chamado Viracocha. Viracocha. Viracocha acaba se tornando um deus muito importante. Não só para os ricas, mas ele vai ser para outras civilizações depois. Sim. E ele em alguns casos... E antes também. E antes também. Ele reina no céu e ele é o organizador do mundo. Exatamente. Ele põe ordem na bagaça. Vocês vão ver daqui a pouco que ele vai ser importante na criação. Exatamente. Certo? E ele em alguns casos, ele pode ser análogo ao Sumé. Se você não sabe do que a gente está falando, olha aqui em cima que vai ter um link para o nosso vídeo explicando quem é o Sumé. Exatamente. O próximo é o deus do submundo. Ele é bem... Ele é meio heavy metal, né? É, darkness. É, ele é meio esquisitinho. Ele é meio sinistro. Sinistro. Exatamente. E ele tem uma fome incontrolável. Pelo quê? Pelo quê? Ele exige sacrifício de crianças. Exatamente. Quando o Sol ainda não havia sido criado, a Terra ainda era escura. Era escuro, sombria. O Viracocha, que é esse deus organizador do céu, surge no lago Titicaca. Que pra quem não sabe é o maior lago do mundo. Ele fica na Bolívia. Isso. E no meio desse lago tem uma espécie de ilha. Tem uma ilhota ali. E foi lá que ele se posicionou e começou a sua criação. Isso. E aí quem ele criou primeiro? O Sol. E quem mais? E as estrelas. E quem mais? E a Lua. E aí ele pensou uma coisa que nenhum outro deus no mundo pensou. Nunca. Ele pegou um teco de ar de uma bola de argila. Argila. Olha que criativo. Ele criou a humanidade. Criou a humanidade com quatro casais feitos do barro. Isso. E esses casais eram irmãos e casados. Isso. E aí cada um desses casais foi pra um canto. Isso. Por isso é o reino dos quatro cantos. Exatamente. Esses seres acabaram se tornando elementos que viraram sagrados. Exatamente. Por exemplo. Por exemplo. Grutas, rios, colinas. E aí nesses lugares foram que as tribos nasceram desses quatro casais. Exatamente. Em volta desse lugar sagrado então surgiram as tribos. As tribos. E o ponto de conexão dela com o astral, com o céu, com o divino, era exatamente os locais sagrados em si. Tipo a gruta mesmo, o rio. Aquilo ali era, olha, isso aqui é um símbolo do divino na terra, então a nossa conexão com o divino é feita através disso. E aí essa primeira civilização começou a falar, esses deuses aí, tudo pagou. Ah, né? Mijou no rio. Mijou no rio. Cagou na gruta. E bebeu demais, vomitou na colina. Deu uma zoada na natureza. Os deuses ficaram bravos. Ofendidos. Ofendidos. E aí eles resolveram fazer uma coisa que nenhum outro deus fez. Nenhum. Eles resolveram mandar um dilúvio pra terra. Pra acabar com esses caras que estavam profanando a divindade. Exatamente. O sagrado. E aí, como em todas essas histórias de dilúvio, um cara se ligou que isso ia acontecer. Mas foi muito legal como ele fez. Foi, muito bacana. Porque ele levou lhamas com ele. Não só isso. Provavelmente lhamas era o animal de poder dele. Porque ele falou com lhamas. É verdade. As lhamas iam avisar ele. Ele era um pastor. Não, pastor de lhamas. Pastor de lhamas. Talvez ele... Depois. Mas no início ele era um pastor de lhamas. E aí as lhamas estavam lá... Todos tristinhos. Não, estavam tristes. Caves baixas. Aquela coisa de machigar, né? E de cuspir também. E de cuspir. Mas elas estavam taciturnas. Macambuzias, taciturnas. E aí ele pensou com seus botões e dirigiu uma lhama sabendo que ela não ia responder. Não tinha botões. Ele virou e questionou. Ele falou assim... O que está acontecendo? Por que você está tão triste? Ó a lhama. Ó a lhama. E aí pra espanto dele, a lhama respondeu. E ela falou... O bagulho é o seguinte... Tá vendo o céu? Vai cair uma água. Então seria bom a gente fazer alguma coisa. A verdade é a lhama, ela foi mais poética do que a gente. Ela chegou pro cara e falou assim... Senhor... Senhor... Vês as estrelas acima daquele monte? Pois então... A água subirá daqui a cinco dias. E toda essa região será coberta... Assim como toda a terra. Poético. Lhama profética. E profunda. E profunda. O que ele fez? Ele saiu correndo, pegou a mulher dele... Os filhos... As lhambas. Pegou provisão de alimento... Isso. E falou, vamos subir pra aquele monte ali. E aí subiu no monte mais alto do que ele encontrou. Exatamente. A chuva veio. A chuva e veio daquele jeito. E veio do jeito que vocês estão imaginando. E aí um dia, Inti voltou. Quem era Inti? Inti era o deus do sol. Se ele voltou... É porque não tinha mais nuvens de chuva. Aí o pastor desceu lá das montanhas e pegou a família dele e repovoou a terra toda. Porque Inti teve uma relação com a sua esposa, Lua. Exato. E daí nasceram os quatro filhos e as quatro filhas irmãs. Isso. Que casaram em Srisi e que ele queria que procurasse o lugar perfeito pra fundar a sociedade perfeita. Exatamente. E aí o interessante é que os filhos do sol com a Lua nasceram em uma caverna. Então olha que louco, mesmo sendo o filho do sol e da Lua que estão no céu, eles são gerados num útero na terra, que é a caverna, que é a representação simbólica do útero da Mãe Terra. Então o que aconteceu? Tinha o mais velho e tinha os outros. O mais velho, ele era meio amedrontador, ele era meio maluquinho assim. Meio esquentado. É, e ele assim, com uma porrada, destruiu uma montanha. Os outros irmãos, com medo que ele fosse o soberano e fosse cuidar dos humanos e tal, pegaram uma peça nele. Esse é o Ayar Kati, que é o mais velho, o esquentadinho. E o que os irmãos fazem com ele? Falaram, vamos lá numa caverna. Tem comida ali, água, melhor a gente ir lá, depois a gente continua a nossa peregrinação. Tipo aquela síndrome de querer voltar pro útero da mãe. Exato. E aí ele quis voltar pro útero da mãe. O que os irmãos fizeram? Fecharam. Viraram uma pedra e prenderam ele lá. Aí os três... O mais bizarro é que o cara tinha a força de quebrar uma montanha e não conseguiu tirar uma pedra que prendia ele dentro de uma camela. Mas era útil. É, era aquela vontade de ficar no quentinho. O segundo irmão, né, então esse era o mais velho. O segundo, ele... Ayar Uchu. Eles estavam juntos, eles subiram uma encosta ali e tal, e ele viu um ídolo de pedra. E aí ele tentou abraçar esse ídolo. E aí ele virou uma pedra. O que que acontece? Por que ele vira a pedra? Ele vira o deus das pedreiras. Vira o Xangô dos Incas. Tipo o Xangô dos Incas. Olha só que legal. Que sensacional. Teve um outro deus que fez algo parecido lá e virou uma pedra. Que é o Ayar Aúca. E aí sobrou pro mais novo. Que chamava Ayar Manco. Ayar Manco levava um bastão, que lhe foi dado pelo pai, o Sol. E a ideia era o seguinte. Quando ele chegasse no lugar certo, no lugar apropriado, ele fincaria e a varinha se enterraria sozinha. O Ayar Manco pegou os humanos ali que estavam em volta e falou, eu sou o seu pai. Não, falou, vou guiar vocês, vocês são muito primitivos. Junto com as quatro irmãs. Junto com as quatro irmãs. Porque os outros três irmãos, cada um virou lá os negócios e ele ficou sozinho com as quatro irmãs e com a varinha na mão. Aí ele pegou a humanidade e se apresentou como governante da humanidade e ensinou algumas coisas mais ou menos. Mas falou, a gente tá procurando a terra prometida. E aí ele andou por um lugar, enfincou, nada acontecia, andou por outro lugar, enfincou, nada acontecia, até que... O que aconteceu? Até que ele chegou num lugar, que hoje é onde é a região de Cusco, enfincou a varinha no chão. E ela entrou. E aí ele promoveu finalmente a união entre o céu e a terra. E aí que o Ayar Manco se funda a Cusco como se fosse o umbigo do mundo e passa a se chamar o Manco Capac, que a gente falou lá no início do vídeo. Que é aquele que é o primeiro Inca. Isso, que vai dar origem à dinastia dos imperadores Incas. Isso, que vai durar cerca de 400 anos, até a chegada dos espanhóis ali. E ele então ensina a todos os Incas, os humanos, a agricultura, as leis, a civilização, a erigir templos, quem são os deuses. Enfim, ele que vai dar origem a toda a cultura Inca. E aí, enquanto ele tá lá governando o mundo, ensinando a agricultura, manejo de armas pros seus filhos, ele conhece a sua irmã esposa, escolhe uma das irmãs como sua esposa oficial, que é a Mama Oklo. E aí ela ensinou as mulheres a ter selagem. Então agora, o povo era governado pelo Inca, que era o filho do sol, e era o representante visível do sol na terra. Muito parecido com o que acontecia no Egito. Exatamente. De ter o representante do sol na terra. Então o termo Inca acabou designando também todo o povo. Não só o rei, mas também todo o povo. E os Incas, seguindo essa tradição que veio do próprio imperador, casavam-se. Era normal casar-se com as irmãs. Com as próprias irmãs. Exatamente. Viracocha acabou se tornando um deus acima do deus sol, porque foi quem criou o deus sol, mas o ritual não alterava. O que acontece? Inicialmente, Inti era o deus soberano. Quando eles invadiram e conquistaram uma das tribos ali vizinhas, eles tinham como soberano e como criador, viracocha. Sim. E eles pararam pra pensar, pô, se tem um deus que criou o nosso deus, esse deus é melhor que o nosso deus. Ou pelo menos hierarquicamente está acima do nosso deus. Não mudou muito a religião, os rituais, mas existia um respeito, inclusive, do próprio Inca, título do imperador, com relação a viracocha. Ele era filho do sol, mas quando se falava em viracocha, existia uma certa reverência e um certo respeito com viracocha. Então, é um deus que veio de fora. É pré-Inca. Na verdade, ninguém sabe direito como é que os Incas sumiram. É. Mas é dito por alguns registros históricos que provavelmente a maioria morreu por algumas epidemias de doenças trazidas pelos europeus e os que sobraram acabaram se miscigenando as populações e hoje eles estão lá. Só que eles estão miscigenados e não são mais os Incas puros, vamos dizer assim. E ainda tem uma outra coisa, não só a miscigenação aconteceu, como também quem sobrou não era, não detinha o conhecimento. Sim. Eles sabiam de orelha, sabe, uma coisa ali, uma coisa cá, né, então não eram os caras que faziam acontecer. Então, também muito se perdeu por conta disso. Exatamente. Então, se você lê a Profecia Celestina do Hatchfield, não é que a galera sumiu do nada. Os povos somem por algum motivo e no caso dos Incas existem alguns registros de que foi por causa de doenças e que o restante da população se miscigenou e acabou se misturando e desaparecendo. Eu prefiro acreditar na teoria do Hatchfield. Antes dos erros que hoje teve muito erro. Hoje tá caprichado. Hoje a gente tá de parabéns. A gente tá de parabéns, a gente errou bastante. Não só errou como a gente causou, hein. A gente causou nesse vídeo. Mas antes disso, mansãorubi.com. Sim. Dia 18 de agosto, curso de Léo Lousada, que sou eu. É, ó, 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 eu. E eu aqui do vídeo, por coincidência, falando disso. Vou falar de símbolos e magias práticas. A ideia do curso é que de manhã a gente fala sobre símbolos e à tarde a gente vai praticar a magia prática. Então, aprender o que é magia, como fazer magia, quais são os instrumentos mais importantes, quais são os rituais básicos pra gente começar o nosso dia mais mágico, mais prático. Vai ter varinha mágica? Hã? Vai ter varinha mágica? Eu vou falar de varinha mágica. Vai ter taça mágica? Eu vou falar de taça mágica. Então tá bom, eu tô satisfeito. Vai ter pantáculo mágico? Vai ter também. Vai ter atame mágico? Vai ter também. Em agosto vai ter o seu curso. É verdade. Em setembro vai ter o curso do Cazelli sobre magia do caos. Olha só, eu não sabia disso. Em outubro vai ter Thiago Jamas, o pajé, falando sobre hipnoterapia. Olha só que... Vai ter gente imitando galinha. E, mais, em novembro vai ter uma parada sensacional. Essa parada se chama Sétimo Simpósio de Hermetismo e Ciências Ocultas, que acontece em São Paulo. Vai acontecer na região do Paraíso, na Rua Teixeira da Silva. Isso. E vai ser sensacional. Hotel Century Plaza. Hotel Century Plaza. São dois dias inteiros de palestras sensacionais com uma festa no sábado à noite. Não, não dá pra acreditar. Sabe quem que vai estar lá? Sabe quem vai estar lá? Bruno Lanaro e Leandro Lousada. Não, Léo Lousada. Léo Lousada, com a sua careca, estará lá. Reluzente. Reluzente. E poderá passar a mão na minha careca que dizem que isso dá sorte. Muito bem. Se inscreva. Curta. Compartilhe. Comente. Temos um sistema de apadrinhamento. Você pode ajudar a gente se você tiver disposição, vontade, etc. Clica aqui pra ver. No nosso site tem os detalhes. Também tem uma área de eventos pra saber onde a gente vai estar. Vai ter sabá. Um abraço e um beijo no coração de vocês. E valeu. Esferas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Conhecimentos da humanidade. Léo, como será o dia de hoje? Ica. O que nós vamos falar no dia de hoje? Sobre a chata mama. Sobre a chapa mama. Vai ser sobre um deus que virou a perna. E aí o nome dele ficou vira-coxa. Com deuses que tem nomes literais. Os incas venusianos. Venusianos. Você não assistiu o Ultrasé, velho? Inca, Inca, Inca. Oh, Inca. Inca. Era um império que tomava o Peru, parte da Colômbia. Que delícia. Porque um fodinha vira fodão, mas mantém o fodão na foda. É muito interessante. A gente vai ver isso ao longo desse vídeo. Filho do Sol. Que era o Manco Capac. Isso. Isso demorou muito tempo. Porque imagina ele, era Manco, ter que andar em todas as tribos. Eu quero aqui fazer uma menção aos meus amigos de colégio. E a minha professora de história, Rosana. Que um dia, isso vai pro final, mas um dia ela fez um trabalho com a classe que precisava todo mundo falar um trecho sobre uma civilização meso-americana e sul-americana. E nós ficamos com os incas. Presta atenção. A gente ficou os incas, os incas. E a gente acabou chamando a nossa turminha de os incas. Então, um abraço pra você, Lincoln, Preto, Renan, Rogério, Danilo, Reymar. Os incas. Um abraço pra vocês. Adriano, poxa, o gigante do... É isso aí. Um abraço pra vocês especial. Vocês não vão ver esse vídeo, provavelmente, porque ninguém assiste. Mas um abraço imenso pra vocês. Ninguém assiste. A mãe do tempo e espaço. A mãe do tempo. Porque mama... África. A minha mãe... É mãe solteira. Vai chamado Viracocha. Viracocha. Que vai ser um deus muito importante. Vai ser um deus muito importante. Não só pros incas, mas... Não só pros incas. Que o nome dele é? Você lembra? Eu lembro. Qual é? Supai. Supai. O Supai é o deus do seu mundo. Mas não é Supai. É o meu pai. Não, não é o meu pai. É o seu pai? É o meu pai. O Supai. E Léo, qual a diferença entre sinistro e canhoto? Muito bem. Ele saiu da onde? Do lago Tidicaca. Que é... Que inca representa cocô e cocô. Tidicaca. E aí, ele pensou com seus botões e se dirigiu uma lhama, sabendo que ela não ia responder. Não tinha botões. Era uma lhama, né? Ele estava vestindo uma lhama, inclusive. Comendo uma lhama, vestindo uma lhama. Por isso que ele falava com as lhamas, que ele se achava uma lhama. Então ele criou o Inti, que era o Sol. Isso. A Mamacula. É bom lembrar que ele não era um lama, porque ele não estava no Tibete, senão ele subiria o Himalaia. Ele tinha lhamas, ele estava nos Andes e ele subiria. No máximo até uma concava. Aí ele estava lá no topo da montanha. Tirou uma soleta. Enchou. Viu ao longe uma arca com animais passando. Bem ao longe, assim. E a água que inundou a terra, pôde escoar, sabe-se lá, Deus, pra onde. Não, pôde secar. Ela secou. Tá, ela secou e virou outra tempestade. Ficou um ciclo infinito de dilúvio. Aí é a hora que ele cria, lá com o barro, os filhos dele. O que você está falando? Bem, aí o pastor, quando eu vi que o Sol voltou, desceu da montanha. E aí Inti falou pra ele, agora você, que tem seus quatro filhos e quatro filhas, vai casá-los, não, e vai... e vai repovoar o mundo, entendeu? Eu acabei de inventar isso. O cara tinha a família dele pra repovoar o mundo, aí o Inti manda os filhos dele pra repovoar o mundo. E o pastor, ele matou o pastor, falou, ó, agora que eu estou entendendo, não preciso mais de você, vou te matar e eu vou... Ele tem sal, cara, só dói. Só dói.